Tomara que a cidade possa ter A cara leve e o gosto do prazer Guarnapara, Guarnapara, de quadrupe pop Pauliceia, Pauliceia, de plateia dadá Amazônia, Amazônia, tão idônea cor Mantiqueira, Mantiqueira, Miqueira sempre amor Isso é que é Utopia Sonhos de axé Na Bahia Toque de bola Nossa escola trótica Toca, viola, carnaval Bate o pandeiro Nosso cheiro de dendê Vale o mercado De dinheiro Tomara que a cidade possa ter A cara leve e o gosto do prazer Guarnapara, Guarnapara, de quadrupe pop Pauliceia, Pauliceia, de plateia dadá Amazônia, 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 tão idônea cor Mantequeira, Amazônia, Amazônia, Tuba Mantequeira, Mantequeira, Miqueira sempre amor Isso é que é, utopia Sonhos de axé, na Bahia Toque de bola, nossa escola prótica Toca, viola, carnaval Bate o pandeiro, nosso cheiro de bebê Vale um bocado de dinheiro Saber o som da glória, a cor do som Isso é que é alegria, isso é que é bom Tomara que a cidade possa ter 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 Tomara que a cidade possa ter